Na noite de segunda-feira, dia 22 de novembro, aconteceu a terceira rodada da Copa Society no município de Alto Garças e outras quatro equipes entraram em campo. No primeiro jogo, a equipe Real Jim Betts enfrentou a equipe Sampaio Correia. Aos nove minutos do primeiro tempo, o atleta João Ricardo abre o placar para a equipe Real Jim Betts. Aos 20 minutos do primeiro tempo, o atleta Alex Santos empata a partida para a equipe Sampaio Correia. No segundo tempo, aos 16 minutos, o atleta Michael Jordan marca a favor da equipe Real Jim Betts. Final de jogo, Real Jim Betts 2, Sampaio Correia 1. Conversamos com os representantes de cada equipe que avaliaram este jogo. Um desempenho muito abaixo do esperado da gente, mas não tem mais o que fazer, né? Não levantar a cabeça, dois lances que o juízo interpretou mal, uma falta aqui que não aconteceu, a mesma falta que aconteceu lá, a mão no chão, no pente contra o CSA. Isso os caras não tem, o cara não bate, o cara tem que falar, tem que falar, o erro prejudicou a gente, dois erros que prejudicou a gente, entendeu? É isso, o cara não vem pra cá, vem de longe pra cá, não ajuda o cara, dois lances que prejudicou a gente. Ah, o jogo foi muito pegado, nós sabemos que o primeiro jogo aí é muito difícil, né? Apesar que eles perderam o jogo aí passado, nós sabemos que eles vinham pra cima de nós, aí nós montamos a cabeça no lugar, jogamos certo, fizemos o gol na hora certa. O que muda pro próximo jogo? É só pôr a bola no chão, calmar e ganhar o próximo jogo.